Desde o início deste ano de 2015, a Secretaria de Fiscalização e Ouvidoria, juntamente com o Departamento de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, tem trabalhado no combate à dengue. Hoje nós estamos aqui na região do Grande Lar Paraná, acompanhando esta força-tarefa que foi criada para combater a dengue e, claro, punir os munícipes que não se enquadrarem, que não combateram o mosquito. Novamente, essa força-tarefa voltou a esse local, secretário. Perfeitamente. Esse pessoal aqui, especificamente, foi notificado e foi dado um prazo para ele fazer as adequações. Ele até melhorou um pouco, mas não cumpriu 100% daquilo que foi combinado tanto com a Secretaria de Fiscalização, Ouvidoria, Vigilância Sanitária, Polícia Ambiental, Ministério Público. Então, como não houve esse cumprimento, o Ministério Público determinou que essa força-tarefa voltasse em todos os locais aonde foi notificado e fizesse um novo relatório, dizendo quem cumpriu e quem não cumpriu. Neste caso, especificamente, aqui, ele não cumpriu e agora ele vai ter que responder em uma ação penal, provavelmente, lá com o Ministério Público. É um pedido específico que seja repassado ao Ministério Público. Notificou? Notificou. Cumpriu? Não cumpriu? O que será feito agora? Bem, e essa força-tarefa já passou por vários locais da cidade, possivelmente vai voltar e quem não se adequar, quem não fizer a limpeza adequada, vai, evidentemente, ter problema. Com toda certeza. Nessas 30 nomes que foram notificados naquele primeiro momento, 8 não fizeram as adequações. Então, agora não é mais com a Secretaria de Fiscalização, Vigilância Sanitária, agora é lá com o Ministério Público. A Vigilância Sanitária vai autuar, provavelmente, fazer o papel dela. A fiscalização faz o seu relatório e entrega ao promotor público. Esse senhor vai ser chamado no promotor público. Ele pode, tanto fazer um termo de ajuste de conduta como o Ministério Público, ele pode sofrer uma ação penal, ele pode sofrer uma prisão, e ele pode responder ainda com um valor pecuniário, que não é muito barato, não. O Carlos Bezerra, representando a Secretaria Municipal de Saúde, vai conversar com a gente também. Só para reforçar, frisar, quantos casos hoje de dengue em Campo Morão, Carlos? Nós estamos há 70 dias, praticamente, sem nenhum caso de dengue positivo em Campo Morão. Isso é uma situação bastante favorável, mas nós acreditamos que, pela situação que teve pouco inverno, os casos de dengue devam começar a aparecer, provavelmente, em novembro ou dezembro, já devem começar a aparecer. E, devido a isso, nós estamos reforçando as ações da Força Tarefa, repassando os locais onde nós já tivemos, e as pessoas deveriam estar todas adequadas, já livres de criadores do mosquito da dengue, e da presença de focos de insalubridade. E nós estamos percebendo que ainda tem alguns locais que persistem. Algumas áreas, eles já fizeram toda a adequação. Agora, onde não está sendo feita a adequação, nós estamos aplicando a legislação sanitária vigente. Para cada local que é vistoriado, é feito um acompanhamento minucioso, se há água parada, se há água acumulada em algum local, o cidadão é chamado, é orientado, se não cumprir, evidentemente, vai ser denunciado ao Ministério Público. Isso, em todas as vistorias e visitas dos agentes de endemias, no caso, se eles localizarem chance de terem criadouros. Criadouros é um recipiente que pode estar com água ou não. Se ele estiver com água, ele é um criadouro potencial. Se estivesse em água, é um criadouro sem ser muito potencial. Mas choveu, encheu d'água, deu uns três a cinco dias numa condição climática adequada, que é final de primavera e início de verão, sem dúvida vai ocorrer a postura ali pela fêmea do mosquito da dengue, e vai dar origem a larvas. Com larvas, daí é foco. Então, nós já estamos trabalhando adiantado para não termos grande quantidade de criadouros nesses locais que têm maior quantidade de materiais acumulados. De qualquer forma, o trabalho vai continuar, e claro, a Secretaria sempre pede que a população ajude no combate. Sem dúvida. Nós estamos indo em vários comércios, do ramo de autopeças e mecânicas, ferro velhos, latoura e pintura, borracharias, e vamos trabalhar também nos entulheiros. Nós vamos intensificar as ações nessa fase, para quê? Para chegarmos no verão de uma forma mais amena em relação à dengue. Essa que é a nossa intenção. Mas daí o pessoal conversa conosco. Não, mas o comércio é culpado disso? Não. Todos podem ter criadouros nas suas residências. Então, eu peço sempre para a população, para que tome sempre a atitude. Duas vezes por semana, olhar o quintal. O que estiver acumulando água, ele deve tomar a atitude e retirar essa água, colocar o recipiente em local coberto, ou então mandar para a coleta de lixo, do lixo reciclável. E sempre estar gerenciando no seu imóvel esse simples fato de retirar essa água vai estar colaborando em muito em relação ao combate à dengue.